Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Já se tornou tradição. Em dias de vestibular da PUC Minas, a PUC TV exibe uma programação especial. Por isso, hoje, durante todo o dia, a nossa equipe está trabalhando para que você fique muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo nas unidades e campi, onde cerca de 15 mil candidatos inscritos fazem provas. Mas agora, que tal deixar o nervosismo, a ansiedade e a expectativa de lado e relaxar ouvindo música de qualidade? Pensando nisso, nós preparamos um programa especial. No Espaço Cult de hoje, vamos conhecer o trabalho da cantora, compositora e poetisa Milena Torres. E não para por aí. É que meus colegas Ana Carolina Almeida e Adriano Verli, que estão na portaria principal do Campus Coração Eucarístico, prepararam uma surpresa para os candidatos. Não é isso, meninos? Mesmo, Gabi. Nós estamos aqui diretamente da portaria principal para testar os conhecimentos dos estudantes que estão saindo da prova. Com perguntas sobre geografia, história, cultura, conhecimentos gerais. E quem acertar as perguntas vai ganhar vários brindes. Não é isso mesmo, Adriano? É isso aí, Carol. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Milena. E lembrando que os prêmios aqui não são só chaveirinhos e camisas de vereador, não. Tem CD, tem cesta de goloseimas, tem vale-compras. E eu estou aqui com a Ana Rafaela. Ana Rafaela, tudo bem? Eu sou. A Rafaela, você tentou vestibular para qual curso? Engenharia Química. Você é boa de história? Sou razoável, prefiro Química. Tá, eu vou te fazer uma pergunta de história mesmo assim. Vamos lá. Qual foi o primeiro nome do Brasil? Vou te dar três alternativas. Alternativa A, Terra de Santa Cruz. Alternativa B, Ilha de Vera Cruz. Alternativa C, Avenida Brasil. Alternativa B, Ilha de Vera Cruz. Acertou. Aê, galera, acertou. Vai ganhar aqui um prêmio. O prêmio dela aqui vem um CD da banda Ben Roots, Curte Reggae. Aham, eu sou. Uma camisa e uns outros brindes aí para você. Obrigada. Agora você, Carol. Isso mesmo, Adriana. Agora eu estou aqui do meu lado com a Gabriela. Já conversei com ela, ela também fez prova de Engenharia Química. E aí, Gabi, a prova estava fácil, como que estava? Ah, mais ou menos, razoável. Então, vamos ver, então, se você vai acertar a nossa pergunta aqui. É sobre história também, hein? E qual foi o último presidente da ditadura militar? Alternativa A, João Batista de Oliveira Figueiredo. Alternativa B, Castelo Branco. Ou letra C, Roberto Marinho? Letra A, João Batista Figueiredo. Ó, isso aí, está sabendo, legal. Vem aqui, a Sara vai entregar para a gente o brinde. Ei, Sara, conta para a gente o que tem aqui no brinde. Esse brinde é especial, hein? Um kit aritana com várias coisas para relaxar agora, de barriga cheia. É isso aí. Voltamos no estúdio com você, Gabi. Obrigada, meninos. Bom, e agora nós vamos para um rápido intervalo. Talento para se dar Nesse mosaico de amores Muitas flores só você regou E muitos de sabores Pra rimar amor e dor Quem és tu? Tão fraco e tão forte Quem foste tu? Apaixonado, sem títulos nobres Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Não és nada Obrigada. Obrigada a você. Voltamos com o programa Espaço Cult Especial do Vestibular. No estúdio comigo está a cantora, compositora e poetisa Milena Torres. Milena, mais uma vez, seja bem-vinda à PUC-TV. Obrigada pelo convite também. Bom, para começar o nosso bate-papo, nós vimos lá embaixo a expectativa dos candidatos com resultado. Eu gostaria de fazer um paralelo, de saber de você, você quando você vai lançar um novo projeto, apresentar um novo trabalho, a expectativa é semelhante a que os candidatos ficam frio na barriga, sempre existe, para saber qual vai ser o retorno do público. Não, por exemplo, agora está aqui, agora, por exemplo, já deu-se nervoso, a prova disso foi que eu errei aqui um pedaço da música. E sempre tem que haver, acho que enquanto se não houver nervosismo, não há relação com o que você faz, né? Sempre, acho que o nervosismo é muito bom, claro que tem que ter um jeito de controlar, né? Porque senão também atrapalha, mas sempre tem que ter, enquanto houver emoção, acho que aí que vale a pena mesmo subir no palco. Eu sou muito ansiosa por natureza, mas com o tempo você vai, aprende a controlar, mas nervosismo tem que fazer parte do que é importante para você, sem dúvida. E cada vez, sempre parece a primeira e fazer um pouco de drama pode ser sempre a última, né? Então tem que dar tudo de uma vez, né? Vamos falar agora sobre o seu novo trabalho, né? Você lançou recentemente Ocane. Como que foi o processo de produção desse seu novo trabalho que está sendo apresentado agora? É, então, Ocane é uma abreviação do nome do disco, né? Ocane eu abreviei porque o nome do disco, na verdade, é Órdo de Caboclo, Cabelo de Negro e Instinto de Índio. E foi um projeto patrocinado pela Lei Municipal de Científico à Cultura, aprovado no ano passado. Eu comecei a gravar em outubro do ano passado, as gravações foram até junho. E aí o CD, para a minha alegria, sexta-feira foi para dentro do envelope, para a fábrica, o pedido. Então ele deve chegar no final de dezembro, mas já tem na internet, nas minhas páginas, já soltei cinco áudios do CD. E foi lindo, foi enriquecedor, levei o máximo de pessoas que pude. Convidei muito músico, muita gente que eu admirava há muito tempo, participou desse trabalho. Foi um, como tudo que eu faço, cheio de muita gente, com muita parceria e muito aprendizado. É um trabalho que trouxe 11 músicas minhas. Uma música do Tom Zé, Menina Jesus. E uma música que eu ganhei de Wilson Souza, que é um compositor de Florianópolis, que mora em Belo Horizonte, já há uns anos também. Estou bem feliz com o resultado. É uma reunião de minha carreira. Esse é um trabalho bem sortido, tem músicas de todos os tipos, não é feito para encaixar dentro de exatamente um estilo de música. Por fato de ser compositora, eu acho melhor explorar canções de 12 anos atrás. E a canção mais recente que eu fiz, deve ter um ano e pouco, que fecha o disco, inclusive, também. Ok. Bom, agora nós vamos voltar para a entrada principal do Campus Coração Eucarístico. Parece que tem mais gente querendo participar do nosso quiz. É isso mesmo, Carol? É isso mesmo, Gavi. Agora eu vou conversar com a Isabela. Isabela, você fez prova para qual curso? Engenharia Elétrica. E está preparada para a pergunta agora, mas como que foi fazer a prova? Ah, foi tranquilo, achei. Foi bom. Você gosta de geografia? Gosto. Então, vamos lá, uma pergunta de geografia para você, então. Qual foi o terremoto de maior magnitude já registrado na escala Richter? Alternativa A, 9,5 graus no Chile, 6,2 graus na Angola ou, letra C, Rio 40 graus? Letra A, 9,5 no Chile. Isso aí, está certíssima, Sara. Entrega para a gente o brinde que a Isabela ganhou. E aí, Adriano, o que você tem aí para a gente? Eu estou aqui mais um vestibulando de engenharia civil, é o Guilherme. Guilherme, bom de geografia também? Bom também. Total, vou te fazer uma pergunta de geografia. Enfim, qual país tem a maior extensão de florestas do mundo? Vamos te dar umas alternativas para facilitar, hein? Letra A, Rússia. Letra B, Colômbia. Ou letra C, Cubanacã. Letra A, Rússia. Tem certeza? Tem. Não é Cubanacã, misterioso, país del amor? Não, não, é não. Está certo, gente, vamos dar o prêmio para ele. Está aqui o Varginha, meu assistente de palco, mais conhecido como Varginha. Aqui tem um caderno, tem um CD. Obrigado pela participação. Com você, Gabi, com você, Milena. Estamos curtindo a sonzeira aqui da Milena Torres. Ok, estou gostando de ver candidatos afiados, né, Milena? Eu sou muito. Fiadíssimos. Daqui a pouco a gente volta com vocês. Agora vamos com mais uma, Milena? Uai, vamos lá, então. Essa também está no disco. Essa primeira que eu cantei não está no disco. Essa que eu vou tocar agora chama-se Selva de Crioula e apresentar para vocês aqui. Vamos lá. Olha para cima e vê O céu abrindo é para você Eu disse olha, olha para cima e vê Crioula O céu abrindo é para você tambor São meninas maquiadas e meninos no tambor São meninas e suas saias Que rumo ao vento ela girou São três homens condenados ao riso Cantando a prece pedem benção ao protetor São três homens condenados ao riso Cantando a prece pedem benção ao protetor São meninas maquiadas Um trechinho, né? Para colaborar, só para deixar à vontade. Milena, você já tem 22 anos de carreira, não é isso? Comecei a compor com 12, então eu conto desde os 12 anos, eu mudei para cá com 15 e comecei a tocar em bar com 17. Então somando dá isso aí. Desde que você começou de lá para cá, esses 22 anos, o que mudou no cenário musical mineiro, né? Você que nasceu ali quase baiana, mas ainda está em Minas, ainda é daqui O que mudou assim, o que você pôde perceber? Eu acho que a oferta de talento, acho que muita gente boa Veio uma leva, né? Eu acho que é mais isso mesmo, cresceu o espaço, apareceu muita gente bacana São jovens e muito talentosos E acho que também, tem todo respeito para essa questão do clube da esquina Mas eu acho que a gente abriu mais o espaço para vários outros tipos de música Por exemplo, eu mesmo sou um estilo de música um pouco diferente do que Minas é consagrada, né? Pela música mineira e acho que tem uma variedade maior, uma mistura maior do rock, enfim Do não preconceito mesmo das músicas, acho que é uma oferta de estilo mesmo, acho que mudou Nesse tempo, meu, para cá, eu acho que as oportunidades são melhores Essa coisa dos projetos de lei, as pessoas têm mais oportunidade de explorar, de apresentar seus projetos E fazer, como dizem, a cena independente funcionar de forma independente Eu acho que é uma oferta mesmo, o número de gente que está aí, tem feito música Porque gosta, porque quer, independente de qualquer coisa Que é o mais importante, né? Que é o mais importante, assim, nunca foi muito fácil, né? Desde o tempo que eu estou aqui Eu, como eu costumo dizer, muito pela beirada, assim, né? O fato de não ter nascido aqui, enfim, não ter muita referência Mas eu acho que é isso que é uma oferta mesmo de talento Você tem muita gente bacana, você vê bandas muito, com pouca formação Tem tempo pouco de formação, mas que fazem trabalhos sérios, bonitos Eu acho que é isso, eu acho que é a variedade mesmo do espaço aí Do cenário musical mineiro, especialmente, né? Milena, agora nós vamos voltar a falar lá de baixo Porque eu fiquei sabendo que o Adriano tem pergunta para fazer para a Milena É isso mesmo, Adriano? Você tem pergunta para entrevistada aqui do Espaço Cult Especial? Não Bom, estou com uma pergunta, assim Eu estou com curiosidade de saber da Milena Porque ela mantém parceiros musicais aí há muito tempo Como que é para ela manter parceiros? Qual a importância para ela de manter parceiros na música Durante todo esse tempo de carreira? São 22 anos, parceiros como o Marcelo Veronese? Bom, então, para mim é fundamental como compositora Porque eu canto, porque eu escrevo, na verdade Eu comecei, eu falo que eu comecei a cantar Pelo tanto de música que eu tenho E a minha busca é essa Encontrar cada vez mais pessoas talentosas Como o Marcelo Veronese, por exemplo E temos shows juntos Já fez shows só com música minha É fundamental para reforçar Para manter você no caminho Para você não desistir E a cada pessoa que você encontra Que identifica com o seu trabalho Fortalece Você entende mesmo que o seu caminho é esse Que todo mundo te acha meio louca Porque viver de música não é fácil Mas as parcerias são fundamentais Para me manter por aí Com certeza Adriano, tem gente para brincar aí com a gente? Tem sim, eu estou com mais um vestibulando De engenharia civil aqui É o Giovanni Giovanni, você é bom em cultura? Um pouquinho Está preparado para a pergunta? Claro Então, de qual obra literária Faz a personagem Capitu? Faz parte da personagem Capitu? Letra A O Alquimista Letra B Dom Casmurro Ou letra C Crepúsculo Dom Casmurro Tem certeza que não é o Crepúsculo? Estou em dúvida Mas acho que é o Dom Casmurro mesmo Está em dúvida Não quer apostar no Crepúsculo? Não Dom Casmurro Acertou Vamos trazer o prêmio aqui para ele Está aí um CD Um caderno Uma caneta Isso aí para você usar Durante as aulas aqui Com vocês Obrigada, Adriano Vamos com mais uma, Milena? Vamos lá O que você vai tocar para a gente agora? Então eu vou tocar Sem Censura Que é uma música que eu gravei no disco também Com o Yara de Andrade no acordeon Arthur Rezende na bateria Rafael Eloy no baixo Vamos lá E eu no violão Vou riscar teu nome Como quem rasga a única fotografia Vou gritar meu nome Como quem não consegue conter a alegria Vou sem censura Esquecer o que é A palavra pura E dizer aos berros Com o efeito dos reverbes Que eu nunca ouvi Meu coração Falar de você Vou raspar o meu cabelo Como volta e meia Faço desde um dia de janeiro De 1995 Vou levar a minha música Debaixo do braço E o que quer que aconteça com você Eu vou dizer que não sinto Helena, continuando o nosso bate-papo Você, as suas influências presentes Vamos falar agora um pouco das influências Que estão presentes no seu trabalho Tem alguma banda, algum artista Que você admira muito E que você acha que influenciam fortemente No trabalho que você faz? Pois é, menina A pessoa que mais Como artista influencia a minha carreira Ela não é conhecida Nada conhecida É minha mãe, na verdade Foi com ela que eu aprendi a gostar de música Sempre ouvi ela cantando muito Eu poderia citar vários nomes Assim, gosto, adoro Maria Bethânia Gosto de muita gente bacana Mas acho que minha mãe é mesmo A pessoa que Quando eu subo no palco Outro dia me perguntaram Quando você sobe no palco Você pensa em alguém Eu penso em mim Mas junto com ela Porque reúne muita força Então, através Minha mãe e minha família Mas acho que minha mãe é que fortaleceu Essa coisa de gostar de música Minha família é muito grande E gosta Todo mundo gosta muito de música Então, eu acho que Que mãe é uma referência forte mesmo E através dela Eu fiz outras vozes bonitas Como a Jana Maria, por exemplo Mas, assim, agora Para tentar identificar alguém No cenário nacional Que eu me identifico como compositora Adriana Calcanhoto O primeiro show dela que eu vi Foi em 92, por exemplo Tinha recém mudado para cá E vi o primeiro show dela de voz Violão Que era na fábrica de Macarrão e Santa Tereza Então, isso fortaleceu essa imagem Que a mulher pode carregar sua carreira Com voz e violão Então, acho que Calcanhoto Como compositora Bethânia como intérprete Sem dúvida E minha mãe Como referência, assim Forte da coisa Do tanto que a música emociona É minha mãe É manhinha mesmo E a cultura baiana Está presente no seu trabalho? Sem dúvida Você está nasceu na divisa mesmo, né? É bem próximo já Então, a cultura baiana Influencia no seu trabalho? Sem dúvida Na minha consciência Na minha postura Diante das coisas Essa questão Do assunto Do preconceito racial, né? Eu trago Trago isso comigo É muito forte Eu cresci Ali na Bahia Tinha a banda Reflexos, né? Na minha época 80 e pouco Comecei com pouco 89 Então, a cultura baiana É fundamental Eu gosto muito do mar Como se eu estivesse nascido Lá pertinho Então, sim Eu já tive uma banda Chamada Macumba Com muito atabaque Adoro percussão Acho o som mais lindo do mundo O som dos atabaques Me emociona É pessoal É espiritual E é musical Salve a Bahia Onde eu estiver Através da minha poesia Eu tenho um grande apreço Por aquele lugar E toda a história E a música negra Quer dizer É fundamental Para esse mundão todo nosso Como diz Calcanhoto A música dos brancos É negra Vamos agora Para mais uma rodada Do nosso quiz Quem está lá embaixo? É o Adriano? Carol? Carol, quem está aí com você? Sou eu, Gabi Eu vou conversar agora Com a Vanessa Candidata que fez O curso de medicina Vanessa, você gosta muito de música? Mais ou menos Mais ou menos? Mas vamos ver Se você vai saber Essa pergunta aqui então Bem fácil Qual desses cantores Faz parte do movimento Da Tropicália? Alternativa A Roberto Carlos O Rei Alternativa B Caetano Veloso Um dos setentões Da música brasileira Que completou esse ano Ou letra C O grande mestre Da música brasileira Beto Jamaica Caetano Veloso Aê, tá certo Sara Traz o brinde aqui Da Vanessa Que acertou a pergunta O que tem nesse kit aí? Nesse kit A gente tem Vale desconto Da Loucos por Aventura A gente tem também Caderno da Coca-Cola Tem bastante coisa bacana Para ela aproveitar aí Certo, ok E aí, Gabi Voltamos com você E aí no estúdio Obrigada Carol Bom, Milena Agora para encerrar Última pergunta Você que já tem Uma experiência Que já está na estrada Há um certo tempo Que dica você daria Para quem está começando agora Ou tem pretensão De entrar De ingressar No mundo musical Estudar Estudar é a melhor coisa Porque a concorrência É grande Com estudo Até que não tem talento Desenvolve melhor Por causa da técnica Você pode ter Conseguir A capacidade de fazer Porque eu acho que tem Dois tipos Tem a pessoa que nasceu Para fazer E tem a pessoa que quer fazer Então, para quem quer fazer Estudar Porque estudar Facilita Você conhece pessoas Faz os contatos O mundo Fica melhor Você tem Enfim Estudar mesmo Estudar violão Se você quer tocar violão Estudar canto Se você quer fazer canto E não falta É curso Nós temos por aí Espalhados de todos os tipos Quanto mais você estudar Quanto mais cedo Começar a estudar Um melhor músico Você vai ser com certeza Mas é fundamental Que você tenha Tendência para a coisa Mas como eu falei A técnica A vantagem da técnica É isso Ela estabelece Ela capacita a pessoa Para ela fazer Então, acho que Estudar é fundamental Estudar em casa Estudar Mas procurar um curso De preferência Para desenvolver E não sofrer Não ter dúvida Do caminho O que quer seguir Acho que o estudo Serve para isso mesmo Para fortalecer a estrada E garantir conhecimento Conhecimento nunca é demais Nunca é demais Milena, eu quero agradecer A sua participação Eu agradeço E para as pessoas Que estão em casa E que querem entrar em contato Querem conhecer um pouco melhor O seu trabalho Como que elas podem Entrar em contato com você Então, eu vou sugerir A página mais popular Dos últimos tempos Na internet Que é o Facebook Milena Torres Oficial Tem minha página De artista lá E o telefone É 93315549 Mas lá no Facebook Eu tenho uma página Que dirige para links Com essas músicas do show Do disco que eu falei Também Mantenho a agenda Eu só quero aproveitar Um tempinho Posso fazer só uma propaganda Rápida aqui Rapidinho Na verdade duas Eu vou convidar vocês Que estão aí Sofrendo com o vestibular Para relaxar Quarta-feira Lá no 104 A partir das 21 horas O Orquestra Frito Na hora Convida Décio Ramos Kiko Klaus E Brisa Marques A entrada é franca É só entrar Levar um carimbo Subir Se divertir E dia 15 Na gruta No Horto Ali na rua Pitangui O talentosíssimo Marcelo Veronese Apresenta Não sou nenhum Roberto Lá na gruta A partir das 8 horas Aí no caso Já é 10 reais É a entrada E o Frito É a entrada franca Na quarta-feira E eu faço Dia 15 de dezembro No Centro Cultural Alto Vera Cruz Um show de voz e violão Que provavelmente Deve ter alguns convidados Que passaram por mim Pelo disco Com certeza Obrigada pelo convite Mais uma vez Um forte abraço Para a Adriana Eu que agradeço Milena As portas da PUC-TV Estão sempre abertas Para você Obrigada Gabriela Mas antes de encerrar O programa Eu volto a falar Com a Carol e o Adriano Eles testaram O conhecimento da galera E agora trazem Dicas culturais Para você que quer Curtir a Noite Bela Horizontina Não é isso gente? É isso aí Gabi E aí vai uma dica Para você aproveitar Hoje a noite de domingo É uma peça Hoje é o último dia Para conferir a peça Perigo Mineiros em Férias Uma ótima opção Para quem passou A tarde inteira Fazendo as provas Do vestibular A peça conta a história De uma dupla de hippies E uma atrapalhada família Que dividem a casa Durante uma viagem De férias na praia O espetáculo É daqui a pouco Às 8 horas da noite No Teatro Equibel Que fica na Rua da Bahia Número 1723 No centro Os ingressos Custam 15 reais A meia entrada E você Adriano O que conta aí pra gente? Bom, e por falar em teatro O espetáculo Quem Tem Medo da Velhice Apresenta a história De duas senhoras Que entre fantasias E lembranças Descobrem um novo segredo Esse segredo Acaba mudando a rotina Dessas duas senhoras E traz um final surpreendente O espetáculo acontece O espetáculo acontece Logo mais às 7 horas da noite No Teatro Nossa Senhora das Dores Número 77 No bairro Florestas Os ingressos custam 15 reais Pois é E que tal começar a semana Com música boa? A dica É a cantora inglesa Joss Stone Que chega a BH Nesta terça-feira Pra tocar Os seus sucessos E as músicas Do mais novo CD Os ingressos Já estão no terceiro lote E custam 110 reais A meia entrada O show É às 9 horas da noite No palco do Chevrolet Hall E dá tempo Pra mais uma dica Adriano? Dá sim Carol E a gente continuou como música A cantora Marisa Monte Faz show ainda esse mês Em Belo Horizonte No grande teatro Do Palácio das Artes No espetáculo Há o repertório Que tem música De grandes hits Da cantora Há sucessos Do seu último trabalho O que você quer saber De verdade Os ingressos Estão sendo vendidos Na bilheteria Do Palácio das Artes Mas corra logo Porque só restam Ingressos Para apresentação extra Do dia 25 Lembrando que as datas Para os shows São dia 22, 23, 24 E 25 Gabriela, Milena Obrigado pela companhia de vocês Valeu Adriano Valeu Carol Esta edição do Espaço Cult Termina agora Mas a programação especial Da PUC TV Continua Nossa equipe Traz as novidades Ao vivo Do vestibular PUC Minas Primeiro semestre De 2013 Obrigada a equipe do estúdio E da produção Do Espaço Cult A PUC TV A gente agradece também Ao apoio da Academia O2 Bitela Pizza Coca-Cola Disney Buena Vista Pipoca Zaritana Interface Comunicação Boliche Del Rey Loucos por Aventura E Yogi Brasil Que contribuíram Com os brindes Para o quiz E é claro Obrigada a você Aí de casa Pela companhia Não se esqueça Nós temos um novo encontro Amanhã Segunda-feira No Espaço PUC Eu espero por você Até lá Vamos mais uma Milena A última Vamos lá Falando dela Essa canção é pra ela Pra minha mãe Ela merece ter uma casa Pois desde menina Trabalhou na vida Para cada filho Deu um par de asas E voaram deixando Saudade na ida Ela merece ter uma casa Pois desde menina Trabalhou na vida Para cada filho Deu um par de asas E voaram deixando Saudade na ida Ela envelheceu Mas ainda é a mesma Tem o mesmo Um apreço O amor pela vida A sua voz é bonita E ela é muito elegante Canta com Calbi Aguinaldo Ângela Bem alto No alto-falante Faz um peixe Como ninguém A sua feijoada É assim também O seu bife com caldo É bem passado A sua farinha Nunca falta na vasilha Dona Maria Bom dia Vim trazer o leite Já fez o café Manhã Rosca, biscoito Banana frita No azeite Dona Maria Bom dia Vim trazer o leite Já fez o café Dona Maria e depois E depois E depois Legenda por Sônia Ruberti